Olá, meu nome é Gustavo Soares, sou cirurgião-geral e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Gostaria de falar com vocês hoje sobre as telas. As telas são um tema importantíssimo no tratamento das hérnias da parede abdominal e geram muita discussão e receio entre os pacientes sobre alguns problemas que eles podem causar. Estou aqui para tranquilizar, a maioria das telas que são utilizadas no tratamento de hérnia são materiais extremamente seguros, desenhados para essa finalidade e que dificilmente causam problemas. O risco-benefício do uso das telas é sempre muito favorável. A grande maioria das cirurgias são realizadas com o uso de tela e o seu cirurgião, sendo principalmente um membro da Sociedade Brasileira de Hérnia e dominando esse conhecimento sobre as telas, ele tem plena condição de indicar a tela mais adequada para o seu caso onde você vai ter a solução da sua hérnia sem nenhum tipo de complicação. É claro que nós sabemos que as telas podem gerar algum tipo de complicação, apesar de ser muito baixas e que não estão relacionadas especificamente com um tipo ou a gravidade da hérnia. De forma geral, o que eu tenho a dizer para vocês é que as telas vieram para resolver um problema quando indicadas de maneira adequada, têm um funcionamento extremamente seguro e sem nenhum tipo de problema no longo prazo.